Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso programa Contagem Regressiva. Já estamos no nosso vigésimo episódio e tem sido uma jornada muito especial de imersão bíblica sobre aquilo que a Palavra nos ensina sobre a volta de Jesus. Sim, os sinais estão se multiplicando, o tempo está se aproximando, Jesus está voltando e a Bíblia nos traz muita informação sobre a volta de Jesus. E essa informação, esse compilado de informações que encontramos nas Escrituras não é simplesmente para aguçar a curiosidade do curioso, muito pelo contrário. É porque essas informações são extremamente relevantes para o nosso dia a dia, são extremamente relevantes para que você viva o propósito de Deus hoje. Sim, é por isso que a Bíblia fala tanto sobre a volta de Jesus. Eu já compartilhei aqui em outros programas que a Bíblia fala pelo menos cinco vezes mais sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. E se é importante ou era importante que nós soubéssemos sobre o primeiro advento de Cristo, que é fundamental para a nossa fé, para a vida cristã, se a Bíblia fala pelo menos cinco vezes mais sobre a segunda vinda, você há de convir comigo que pelo menos aí é cinco vezes mais importante ou mais relevante para o nosso dia a dia que nós saibamos sobre a segunda vinda de Cristo. Nos últimos programas nós temos nos aprofundado num tema muito especial sobre a escatologia cristã, que é o arrebatamento da igreja. Como praticamente todos os temas importantes dentro da escatologia cristã, o arrebatamento da igreja é um tema muito controverso no meio dos cristãos. E por isso que é importante você fundamentar a sua fé, aquilo que você crê nas escrituras, e é isso que nós temos feito aqui no programa. E eu quero te convidar aí a acompanhar esse programa, os próximos minutos, para você se aprofundar naquilo que as escrituras ensinam sobre o arrebatamento da igreja. Sim, o arrebatamento é real. Eu falei aqui nos últimos programas que o arrebatamento é sim uma doutrina bíblica. Nós temos ensinamentos sobre o arrebatamento da igreja em praticamente todo o Novo Testamento e muitas sugestões, muitas lições sobre o arrebatamento da igreja também no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tivemos dois personagens bíblicos que foram arrebatados, os personagens Enoque e também o profeta Elias. Temos várias ilustrações, vários acontecimentos do Antigo Testamento que nos apontam para a doutrina do arrebatamento, para o arrebatamento da igreja que ainda acontecerá. Eu compartilhei aqui que, apesar de ser um tema controverso, a controvérsia não consiste se irá ou não acontecer o arrebatamento da igreja, muito pelo contrário. O arrebatamento da igreja é sim uma doutrina bíblica e irá acontecer. Estamos mais próximos do que nunca estivemos. Eu compartilhei que se Paulo lá no livro de Tessalonicenses, ele cria, ele acreditava, ele escreveu ali aos Tessalonicenses que ele esperava ser a geração que seria arrebatada. E isso, pelo menos, há dois mil anos é mais distante do que nós estamos hoje. Quanto mais nós não precisamos ter essa mesma certeza, essa mesma convicção, ou pelo menos vivermos como que se de fato seremos arrebatados. Sim, o arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica. Não há divergência praticamente em 99,9% dos círculos de estudiosos cristãos sobre a doutrina do arrebatamento. Mas a divergência, a controvérsia consiste no quando esse evento irá acontecer. Muitos acreditam que irá acontecer antes da Grande Tribulação, eu me incluo nesse grupo. São aqueles que são chamados de pré-tribulacionais. Mas outros também acreditam que o arrebatamento pode acontecer no meio da Grande Tribulação. E também tem aqueles que acreditam que pode acontecer depois da Grande Tribulação. Os do meio da Grande Tribulação são chamados de mesotribulacionais ou midi-tribulacionais. E aqueles que acreditam no arrebatamento após a Grande Tribulação são chamados de pós-tribulacionais. Mas como o tema é controverso e escatologia cristã sempre gera muitas dúvidas, nós sempre começamos o programa Contagem Regressiva respondendo perguntas. Respondendo perguntas que são nos enviadas pelas redes sociais e também pelo número de WhatsApp aqui que você pode falar com a produção do programa, que você pode falar conosco. Se você tem uma dúvida sobre a volta de Jesus e quer enviar a sua pergunta agora, nesse momento você pode através desse número de WhatsApp de qualquer lugar do mundo aonde você está assistindo esse programa. O número é o prefixo 62-9836-9866. 62-9836-9866. Mande a sua pergunta, será um prazer aqui responder as suas perguntas. Sempre começamos os programas respondendo as perguntas. E você também pode contactar ou nos contactar, enviar a sua pergunta aí para que nós possamos esclarecer aqui pelas redes sociais. Quero convidar você a seguir o perfil de Instagram aqui do nosso programa. É muito fácil de você nos achar, é o arroba contagem regressiva tudo junto e as duas letras JC, arroba contagem regressiva JC. Você pode nos seguir ali e recomendar outras pessoas para que nos sigam também. Estamos sempre ali colocando cortes aqui do programa, mensagens dentro do tema Volta de Jesus e sempre comentando ali os temas da atualidade, naquilo que concerne aí, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a volta de Jesus. E será um prazer tê-lo ali na nossa rede social. E você pode enviar a sua pergunta, seja no comentário de uma postagem, por mensagem direta, a nossa produção escolhe aqui as perguntas para que nós possamos respondê-las. Ou você pode me seguir, seguir o meu perfil nas redes sociais, você pode me seguir em qualquer rede social que você está, Facebook, Instagram, TikTok, para você me achar é o arroba david augusto tudo junto, underline S. Arroba david com d mudo no final, david david augusto tudo junto, underline S. Vai ser um prazer tê-lo ali também, em nome de Jesus. Quero começar respondendo a pergunta de hoje, a pergunta que nós selecionamos para responder hoje é a seguinte, a guerra de Gog da terra de Magog e a batalha do Armagedon são as mesmas batalhas? Mais uma vez, a guerra de Gog da terra de Magog e a batalha do Armagedon são as mesmas batalhas? E a resposta é não, não são as mesmas batalhas, são batalhas distintas. Para quem não está familiar aí com esses termos, primeiro, a guerra de Gog e Magog, ela é descrita lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 37, 38 e 39, e o texto fala primeiro, Deus revela através do profeta, sobre algo que aconteceria com a nação de Israel nos últimos dias. E resumidamente, nós vamos ter alguns programas estudando a fundo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a batalha de Gog e da terra de Magog, ou a batalha de Gog e Magog, mas a Bíblia fala sobre a restauração de Israel, no capítulo 37, o profeta menciona que Israel chegou ali num ponto e que eles pareciam ali como um vale de ossos secos, teriam sido espalhados por todo mundo, opressos e literalmente perseguidos por nações estrangeiras, por povos estrangeiros, até chegar literalmente ao fundo do poço. Mas de uma maneira milagrosa e sobrenatural, Deus restaura aquele vale de ossos secos, aquele vale de morte, e transforma ali aquele povo num povo forte, num povo restaurado e num grande exército. Muitos estudiosos associam Ezequiel 37 a tudo que aconteceu com Israel, culminando ali no período do Holocausto. E se você se lembrar de algumas imagens ali do Holocausto, literalmente ali naqueles campos de concentração, naqueles guetos, o povo que estava sofrendo ali de uma maneira extremamente difícil e miserável na mão dos nazistas, pareciam literalmente como que um vale de ossos secos. E de repente, depois ali da Segunda Guerra Mundial, a nação de Israel começa a reestabelecer, muitos voltando ali para a terra, para a terra da promessa, para o território de Israel, até que ali em 1947, culminando em 1948, o Estado de Israel é reestabelecido, começa a se fortalecer. Ali nos anos 60, eles reconquistam Jerusalém como um todo, se tornam num grande exército, literalmente, e esse vale de ossos secos foi restaurado. Muitos estudiosos sérios ali das escrituras creem que se trata aí dessa restauração da nação de Israel e tudo que aconteceu no território de Israel moderno nos últimos tempos. Mas se você crer ali no capítulo 37, você tem que crer no que acontece nos capítulos posteriores, no qual o profeta revela o que aconteceria também nos últimos dias, no qual um personagem de uma nação do norte viria, e esse termo é dado a ele, Gog, da terra de Magog, com uma coalizão de nações, viriam contra Israel. Há muitas nações ali citadas no texto que têm similares ou têm correspondentes nos dias de hoje. Entre elas, uma das nações ali citadas na profecia de Ezequiel é a nação persa, que hoje se chama Irã, e outras nações vêm contra Israel e de maneira sobrenatural, de maneira milagrosa, acontece ali acontecimentos sobrenaturais e esse povo todo é derrotado e as pessoas reconhecem que há Deus em Israel. Já a batalha do Armagedon tem características também muito peculiares e distintas da guerra ou do conflito ali de Gog e da terra de Magog. Na batalha do Armagedon, é o anticristo que se levanta também com uma coalizão de nações, muitas vindo lá do oriente ali de Israel e vêm contra ali o território de Israel, contra os escolhidos do Senhor, contra a nação de Israel. E quem vence essa batalha é Jesus Cristo na sua segunda vinda. E ele vem com os seus santos, ele vem com o seu exército celestial, ele derrota o anticristo, ele derrota o falso profeta apenas com a palavra da sua boca e ele prende o dragão, a antiga serpente, por mil anos e inaugurando ali o período que nós chamamos de milênio, ou de reino milenar de Cristo Jesus aqui na Terra. Mas a resposta rápida é não, são batalhas distintas, com características distintas. A batalha do Armagedon acontece no fim da Grande Tribulação e ela acaba com a volta do Senhor Jesus Cristo. Já há controvérsia sobre o quando acontece a batalha de Gog e da terra de Magog. Alguns colocam ela como acontecendo pouco antes do arrebatamento ou no período entre o arrebatamento e o acordo de paz do anticristo com diversas nações. Outros colocam ali no final dos primeiros três anos da Grande Tribulação. Mais uma vez, como a doutrina do arrebatamento, a dúvida, a controvérsia não é sobre se vai haver ou não a batalha, porque aquilo que a palavra diz é a verdade, aquilo que Deus pronunciou, aquilo que Ele diz, sempre se cumpre, sempre acontece. mas a controvérsia, a dúvida é sobre quando acontece, mas nós vamos explorar a fundo, estudar a fundo sobre essas batalhas em programas futuros. Não saia daí dessa jornada, acompanhe essa jornada comigo para que você possa enriquecer em conhecimento sobre a volta de Jesus e estar preparado para esse grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. Se você tem a sua dúvida, se você quer um esclarecimento, mande a sua dúvida, seja pelas nossas redes sociais ou também por esse número de WhatsApp, você que está me escutando aí pela Fonte FM, quero falar para você anotar e me mandar a tua pergunta agora, liga aí no 62, ou melhor, mande a sua mensagem através desse número, prefixo 62, 9836-9866. No programa de hoje, nós vamos continuar a explorar a fundo sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é real, estamos mais próximos do que nunca. se Paulo estava vivendo, ele tinha a convicção que ele seria arrebatado, que ele estaria na geração do arrebatamento, quanto mais nós devemos estar preparados e crermos também assim, nós que estamos pelo menos dois mil anos e pouco mais perto do arrebatamento da igreja do que o apóstolo Paulo estava. E nós vamos explorar hoje características sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo Jesus. Talvez você não saiba, mas nós cremos que a volta de Jesus, ela é um único acontecimento dividido em dois atos, divididos em dois capítulos, dividida em duas partes. A volta de Jesus, ela vai suceder através do arrebatamento da igreja e da volta gloriosa de Cristo Jesus. Nós vamos explorar algumas características de cada um baseando nas escrituras, mas no arrebatamento da igreja vai acontecer um rapto da igreja. Cristãos em todo o mundo serão arrebatados. A palavra usada nas escrituras é a palavra no grego que diz harpazo ou é a palavra grega harpazo que significa raptar a força, tirar a força. A Bíblia fala, o apóstolo fala que isso vai acontecer num piscar de olhos, numa fração de segundos. Segundo os estudiosos, um piscar de olhos leva 0,1 ou 0,15 segundos, extremamente rápido. Se há hoje 2 bilhões de pessoas ou um pouco mais de 2 bilhões de pessoas que professam a fé cristã, imagina 2 bilhões de pessoas desaparecendo do mundo numa fração de segundos, num abrir e num fechar de olhos, num piscar de olhos. É isso que a Bíblia nos ensina sobre o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, Jesus volta. Mas Jesus não pisa aqui na terra. Mas a Bíblia fala que ele vai nos ares, em algum lugar aí na atmosfera, tem traduções que coloca nas nuvens, e ali ele arrebata a sua igreja e nós vamos encontrar com ele nos ares. Paulo fala que aqueles que pereceram, aqueles que já morreram, serão arrebatados primeiro, e nós, os que estivermos vivos, Paulo usa essa expressão, então eu vou usar essa expressão, nós, os que estivermos vivos depois de que aqueles que já se forem, forem arrebatados, nós seremos arrebatados. E ali nos ares vai acontecer um encontro com o nosso Senhor e Salvador, o Messias, e também um reencontro com aqueles que já se foram. Vai ser um momento de festa, vai ser um momento de celebração. É por isso que Paulo fala ali na carta a Titus que o arrebatamento da igreja é a bendita esperança dos santos. É um momento de alegria e de celebração e de redenção. E nós estaremos com o Senhor Jesus desde então para sempre. Quem começou a falar sobre o arrebatamento da igreja não foi o apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo fala em suas cartas tanto ali para Titus, lá a carta a Corinto, a carta aos Tessalonicenses, por várias vezes ele fala sobre o arrebatamento, mas o primeiro que fala sobre o arrebatamento da igreja no Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido a Israel, nosso Senhor e Salvador. Lá em João, no capítulo 14, do verso 1 ao 4, ali num sermão muito conhecido que Jesus proferiu, o sermão do cenáculo, o sermão de despedida que ele fala com seus discípulos ali na última ceia, os discípulos afoitos e preocupados porque acreditavam que Jesus ali ia expulsar os romanos e restaurar Jerusalém e Israel tanto espiritualmente quanto fisicamente em toda a terra, cumprindo as profecias sobre o fim dos templos e Jesus ali no cenáculo ele dá a notícia que não, que não aconteceria daquela forma, pelo contrário, ele iria morrer, ele iria partir e os discípulos que tinham deixado tudo para seguir Jesus, que estavam na ânsia ali de ver a promessa, as profecias sendo cumpridas, sabiam que para isso precisava ter aparecido ali alguém no estilo, na força, no espírito de Elias como foi João Batista, sabiam que precisava aparecer o Messias, os Messias apareceu, mas ali, antes ali daquilo que seria na sexta da paixão, o calvário da sexta-feira, na quinta-feira no cenáculo do templo, Jesus começa a falar não, e eu vou embora, e o lugar que eu vou vocês não podem ir, eles começam a ficar perturbados com aquilo, Jesus revela que Judas iria trair, Pedro, ele fala, não senhor, onde o senhor for, eu irei, o que custa, o que custar, Jesus dá a notícia, Jesus revela a ele, diz, não Pedro, hoje à noite, antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três vezes, no meio daquela aflição, no meio daquele alvoroço dos discípulos, Jesus começa lá em João no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, não perturbe o coração de vocês, em outras palavras, se acalmem, e ele fala, dando uma ordem, fazendo uma exortação, e sabemos nas escrituras que Deus jamais exige algo de nós que nós não podemos fazer, aprendemos as escrituras que Deus jamais exige de nós algo que ele não nos capacite a fazer, se no meio do caos, ele por várias vezes nas escrituras, ele fala, calma, não temas, não perturbe o coração de vocês, é porque nós podemos sim ter paz no meio do caos, ter paz no meio da incerteza, ter paz no meio das frustrações, e ele ensina, ele começa a falar, creiam em mim, creiam também no pai, aí ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou para preparar cômodos, moradas, aposentos para vocês, mas eu volto, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para que vocês estejam aonde eu estiver, e Jesus acalma os discípulos com a promessa do arrebatamento, quanto mais eu leio lá João 14, do verso 1 ao 4, mais eu tenho a certeza que Jesus está falando sobre o arrebatamento, e como eu falei, há distinção nessas duas partes da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja não é a segunda vinda de Jesus, nós vamos colocar algumas características que as escrituras nos dá para diferenciar esses dois eventos, na volta de Jesus, Jesus ele não leva os discípulos para si, ele não leva a igreja, os santos para si, pelo contrário, ele volta com os seus santos, é a volta de Jesus que é descrita lá em Apocalipse capítulo 19 e capítulo 20, no arrebatamento, Jesus ele volta para os seus santos, ele encontra com os seus santos, já na volta de Jesus, Jesus volta com os seus santos, e Jesus ele consola os discípulos com a palavra do arrebatamento, com a bendita esperança, nesse mesmo conceito, nesse mesmo contexto, Paulo usa o arrebatamento, lá no capítulo 4 de Tessalonicenses, quando no contexto ali da igreja de Tessalônica, as pessoas também estavam perturbadas, ansiosas, porque muitos cristãos ali estavam sendo perseguidos e martirizados, e o medo era que a grande tribulação tinha começado e muitos tinham ficado para trás, o medo era que aqueles que tinham morrido não iriam participar do arrebatamento, e Paulo usa o arrebatamento para consolar, e ele diz, não gente, console uns aos outros com essa palavra, aqueles que estão vivos jamais vão preceder os que já foram, pelo contrário, aqueles que já foram serão arrebatados, e depois nós seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor, consolem-se uns aos outros com essa palavra, a palavra do arrebatamento é um motivo de esperança para todos nós, com distinção do termo volta de Jesus, que a Bíblia nos traz, que a volta de Jesus, quando Jesus vier para os seus santos, será um tempo tenebroso para toda a terra, será um tempo tenebroso para aqueles que não confiam e não creem em Jesus como Senhor e Salvador, será um tempo tenebroso para aqueles que vão sucumbir e se render ao sistema, aqueles que vão adorar ali o anticristo, vão ter a sua marca, os seus costumes, as suas ideias, e a Bíblia fala que todo o exército, todo o sistema do anticristo será derrotado ou serão derrotados com a volta gloriosa de Cristo Jesus. Eu vou mostrar para você a ilustração da ordem dos eventos para que você possa ter clareza na distinção desses dois eventos e depois eu vou te falar das características em particular ou peculiares de cada evento para você saber distinguir do que vai ser o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Resumidamente, no arrebatamento da igreja, Jesus arrebata a sua igreja encontrando com ela nos ares, Jesus não pisa aqui na terra e depois os santos, nós, a igreja, vamos estar com Jesus ali nas mansões celestiais e ali nos céus vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, as bodas do cordeiro, enquanto aqui na terra irá passar um período muito difícil da grande tribulação. Já na volta gloriosa de Cristo Jesus, que acontece ali depois da grande tribulação, Jesus volta e pisa aqui na terra e agora ele volta com os seus santos, ele não volta mais para os seus santos, mas ele volta com os seus santos e pisa aqui na terra. O foco do arrebatamento da igreja é a igreja do Senhor, é o povo que escolheu Jesus ou que recebeu Jesus através da sua graça. Já o foco da volta de Jesus é Israel e o reino de Deus, o reino milenar que será estabelecido por Cristo Jesus e nós, os seus santos, vamos reinar com ele aqui na terra por mil anos. Mas deixa eu colocar a ordem dos eventos aqui, a ilustração para você entender. Você que está assistindo aí na TV, eu vou começar a mostrar para você uma ilustração e você que está me ouvindo pelo rádio, eu quero convidar você a adquirir um curso que nós temos, é o curso Chama Tudo que você precisa saber sobre a volta de Jesus, porque todas as ilustrações que nós colocamos aqui no programa estão disponíveis nesse curso e muitas outras também para enriquecer o teu conhecimento sobre a volta de Jesus. Você que está no rádio e quer adquirir esse curso, liga no número também do WhatsApp ou mande uma mensagem, diga eu quero o curso, aí o pessoal vai mandar o link para você, o número é o 629-98-3698-66, 629-98-3698-66, você que está me assistindo aqui ou pela fonte TV ou pela internet, o QR Code está aqui na tela para que você possa adquirir esse curso também. Mas você que está assistindo aí agora, eu estou mostrando o slide que tem o título A Ordem dos Eventos e tem uma cruz aqui bem dourada e uma cruz de ouro no meio de uma linha e essa cruz corresponde ao período da história, ao período aí sobre essa linha que corresponde ao primeiro advento de Cristo. Aqui inaugura o tempo que nós estamos que é chamado pelos estudiosos de Era da Igreja ou Dispensação da Graça, é o período que nós estamos que se estende para pouco mais aí de dois mil anos. Esse período aqui na Ordem dos Eventos, na linha que eu estou mostrando para você, é interrompido por uma seta. Essa seta corresponde ao arrebatamento da igreja. Algumas pessoas sempre me perguntam o que precisa mais acontecer, qual que é o sinal que precisamos ver para que a volta de Jesus aconteça ou o que mais precisa acontecer para Jesus voltar? Eu sempre respondo que nada. Uma das características do arrebatamento da igreja é a iminência. ele vai vir numa hora inesperada, ele vai vir numa hora que ninguém está esperando. Ele pode acontecer a qualquer momento. Em outras palavras, o próximo passo, o próximo acontecimento na Ordem dos Eventos da Volta de Jesus é sim o arrebatamento da igreja. E você vai ver que no meio aqui tem uma seta, isso aqui é só para ilustrar que algumas pessoas acreditam que o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação e esse período aqui de setas ele termina com uma seta que tem duas pontas que corresponde à segunda vinda de Cristo. Então aqui você está vendo uma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. É um único evento dividido em duas partes ou dois capítulos da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação e a segunda vinda de Cristo acontece no fim da grande tribulação. Esse período aqui acinzentado tem o nome de grande tribulação. Nós vamos nos aprofundar muito naquilo que a Bíblia fala sobre esses dias. É um período que dá muito detalhe, muita substância nas Escrituras sobre o que vai acontecer. O foco do Senhor vai ser a nação de Israel e vai acontecer grande parte dos acontecimentos que tem ali no livro de Apocalipse. Para você ter aí um pouco de noção, o livro de Apocalipse ele começa com três capítulos e nesses três capítulos Deus falando através de João ou com o apóstolo João ele fala muito sobre a igreja. Nesses três capítulos do livro de Apocalipse há pelo menos vinte menções sobre a igreja do Senhor e ele culmina ali no capítulo dois e três falando as sete igrejas ali da Ásia Menor e depois desse primeiro capítulo capítulo quatro de Apocalipse o anjo do Senhor o Senhor falando com João chama ele para cima para o céu e ele diz assim que eu tenho que te mostrar o que vai acontecer depois disso. João que representava apesar de ser judeu ele representava a igreja a posse do Cordeiro ele é arrebatado para o céu e depois começa uma série de eventos tenebrosos que irão acontecer durante o período da grande tribulação e do capítulo quatro ao capítulo dezenove que são exatamente os capítulos que falam sobre o período da grande tribulação não há uma única menção da igreja da igreja aqui na face da terra só ali no capítulo dezenove quando Jesus ele volta com os seus santos que nós temos a menção ali da noiva que está sendo adornada preparada para o casamento mas nesse período todo nesses capítulos todos sobre a grande tribulação não há nenhuma menção da igreja e é esse período que está descrito aqui no nosso slide estou mostrando aqui com uma seta maior que é o período da grande tribulação a igreja vai estar com Jesus ali no céu o céu onde Jesus está onde vai acontecer o tribunal de Cristo a festa do casamento e aqui na terra acontece a grande tribulação e ele acaba com a segunda vinda de Cristo quando Jesus ele derrota o anticristo o falso profeta e prende o dragão a antiga serpente e começa o seu governo milenar então como você viu na ilustração a volta de Jesus é o único evento dividido em duas partes o arrebatamento da igreja ou aquilo que os estudiosos chamam de volta gloriosa de Jesus ou segunda vinda de Cristo Jesus no arrebatamento da igreja Jesus não pisa na terra mas ele vem aí em algum lugar na atmosfera nos ares ele arrebata a sua igreja que o encontra nos ares já na segunda vinda de Jesus Jesus pisa aqui na terra lá em Jerusalém no monte das oliveiras e ele vence ele acaba ali com aquela guerra aquela batalha tenebrosa do Armagedon iniciando o seu governo milenar mas eu quero ler um texto com você de Paulo também a carta a Corinto que ele fala sobre o arrebatamento especificamente ali algumas características e eu vou colocar para você um gráfico falando das características de cada um dessas duas partes da volta de Jesus ou desses dois capítulos desses dois eventos 1 Coríntios capítulo 15 verso 50 em diante 1 Coríntios 15 verso 50 a Bíblia diz assim irmãos eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus nem o que é perecível pode herdar o imperecível eis que eu digo um mistério nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ou num piscar de olhos ao som da última trombeta pois a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade quando porém o que é corruptível se revistir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita a morte foi destruída pela vitória Paulo está falando aqui do arrebatamento está falando que no arrebatamento Jesus volta aqui para os seus santos para nós aqueles que creem e nós seremos transformados nossos corpos transformarão naquilo que as escrituras chamam de corpos glorificados aquilo que é corruptível vai se revistir de incorruptibilidade aqueles que já foram também vão receber corpos glorificados serão transformados iremos encontrar com Jesus nos ares e viveremos desde então com ele para sempre a palavra usa a ilustração de um casamento de um relacionamento que será permanente que será constante que será eterno o casamento da igreja dos santos com o noivo com o cordeiro de Deus com o leão da tribo de Judá com Jesus que é o nosso Messias eu vou colocar para você um slide que mostra as diferenças entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus algumas características por exemplo o Paulo ele coloca que o arrebatamento é um mistério o que significa mistério mistério significa que não foi revelado no antigo testamento no antigo testamento nenhum dos profetas conseguiram enxergar aquilo que seria a igreja o que aconteceria com a igreja é um mistério porque ele é parcialmente revelado é um mistério porque nem todos irão experimentar muitos aqui os que ficarem aqui não vão entender porque esse tanto de gente desapareceu ou vai desaparecer da face da terra e só será experimentado pela igreja pelo santo pensa aí nas desculpas que irão inventar quando perceberem que um bilhão dois bilhões de pessoas do mundo vão desaparecer num abrir e fechar de olhos já a volta de Jesus a segunda vinda de Jesus não vai ser misteriosa a Bíblia fala que como um raio que sai do oriente para o ocidente ou vice-versa todo olho vai ver todo olho vai enxergar vai ser experimentado por toda a terra aí ele continua falando que vai haver transformação já na segunda vinda de Cristo não vai haver transformação na segunda vinda de Cristo Jesus ele vai encerrar uma batalha ele vai vencer uma batalha contra o exército do anticristo e contra o dragão contra o diabo já não há nenhuma batalha sendo mencionada ali sobre o arrebatamento da igreja enfim há muitas peculiaridades e características que distinguem esses dois atos essas duas partes da volta de Jesus esses dois acontecimentos eu vou colocar aí um slide para você ver e vou narrar eles sobre a diferença desses dois acontecimentos para você que está me assistindo você está vendo aí um slide uma ilustração que tem como título arrebatamento e retorno de Jesus à terra ou segunda vinda de Cristo tem uma coluna que está escrito arrebatamento da igreja e outra coluna que está escrito retorno de Jesus à terra ou segunda vinda de Cristo ou volta gloriosa de Jesus e tem características distintas de cada um o primeiro o primeiro quadradinho está escrito o arrebatamento acontecerá inesperadamente a iminência é uma das características principais do arrebatamento da igreja já a segunda vinda de Cristo vai acontecer num período pré-estabelecido no final da segunda vinda de Cristo será previsível terá a data aí marcada que no fim dos sete anos da grande tribulação segunda característica ou distinção entre um e outro no arrebatamento da igreja Jesus volta para a sua igreja ele encontra com a sua igreja ele volta para a sua igreja é um evento experimentado pela igreja pela família de Deus que em sua maioria segundo as escrituras são gentios alguns judeus aí messiânicos do mundo irão experimentar com a igreja mas em sua maioria a igreja é formada pelo povo gentil já a segunda vinda de Cristo Jesus ele volta com a sua igreja e Israel irá reconhecer Jesus como defensor de Israel o messias prometido a Israel no arrebatamento Jesus encontra com a igreja ele volta para a igreja na volta gloriosa de Jesus Jesus volta com os seus santos ele volta com a sua igreja terceira característica aqueles que creem serão levados para Deus arrebatados a presença de Deus na segunda vinda de Cristo aqueles que creem virão para a terra no próximo programa eu continuo falando da distinção ou características de cada um mais uma vez se você quer ver essas ilustrações aí para crescer em conhecimento adquira lá o nosso curso tudo que você precisa saber sobre a volta de Jesus que eu creio que será uma grande bênção para você não se esqueça estamos em contagem regressiva Jesus está voltando Jesus está voltando Legenda Adriana Zanotto